O dia amanheceu e olha eu aqui Pensando em nós dois, só cinco da manhã e ainda nem dormi O sol não fica pra depois Entro no Facebook, cara, já vejo você Na balada com suas amigas, parece que foi fácil de me esquecer Eu tô saindo de vez na sua vida, se não me ama me deixe partir Meu coração amplanhou tanto e pode se ferir Brincar é bom, mas não com sentimento Vou ser feliz, cansei de tudo, de viver sofrendo Se não me ama me deixe partir Meu coração amplanhou tanto e pode se ferir Brincar é bom, mas não com sentimento Vou ser feliz, cansei de tudo, de viver sofrendo O dia amanheceu e olha eu aqui Pensando em nós dois, só cinco da manhã e ainda nem dormi O sol não fica pra depois Entro no Facebook, cara, já vejo você Na balada com suas amigas, parece que foi fácil de me esquecer Eu tô saindo de vez na sua vida, se não me ama me deixe partir Meu coração amplanhou tanto e pode se ferir Brincar é bom, mas não com sentimento Vou ser feliz, cansei de tudo, de viver sofrendo Se não me ama me deixe partir Se não me ama me deixe partir Meu coração amplanhou tanto e pode se ferir Brincar é bom, mas não com sentimento Vou ser feliz, cansei de tudo, de viver sofrendo De viver sofrendo Brincar é bom, mas não com sentimento Obrigado.